Não, não, vou dar a palavra a você. Eles ficam ali? Fica ali, fica ali. Alô, 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 alô. Atenção, vai começar o show. Bom, pessoal. É mais uma reunião que a gente tem feito aqui já há vários anos. E nós devemos a realização desse fato a um grupo de pessoas e instituições que têm tornado possível esse nosso trabalho. E nós vamos, na última sessão, mencionar explicitamente o nome daquelas pessoas a quem nós devemos mais para fazer esse nosso trabalho. Mas, nesse momento, eu quero destacar alguém que é realmente fundamental. Sem ele, a gente não tinha feito nada disso. É o professor Jacob Palles, que nós temos a honra de contar com ele para o nosso colaborador da mais alta importância. Ele quer dizer algumas palavras para vocês. Professor Jacob Paulo. Muito obrigado, Alô. De fato, eu participaria da cerimônia simples, mas muito importante, que é feita em todos esses módulos. Mas, infelizmente, eu não estarei disponível. Quarta, quarta, quinta e sexta, então complicou. Por isso, com certeza, o Elon teve a gentileza, o carinho de pedir que eu, hoje, ficasse sozinho aqui, para comentar um pouco sobre o meu entusiasmo por esse programa. Nós já repetimos aqui de outras vezes, que esse programa começa em 91, se não me engano. E ele tinha um caráter local. Sempre foi de altíssima qualidade, com os professores que estão aqui, sobre a coordenação do Elon, e o apoio técnico, sempre que houve, do IMPA. Sempre de altíssimo nível, com textos, absolutamente, é uma contribuição enorme à melhoria do ensino secundário, do ensino médio em matemática. E, então, em 2001, lançou-se um projeto global de avanço da matemática, o Instituto do Milênio. E, nessa ocasião, eu tive a ideia, convidei o Elon, quem sabe o programa possa ser de caráter nacional. Assim como era o projeto de avanço da matemática, ele só pode ter caráter nacional. Senão, a gente dizia, o avanço da matemática no estado do Rio de Janeiro, ou no IMPA. E, então, surgiu essa ideia de fazer uma parceria com a RNP, ter o apoio do IMPA, naturalmente, mas ter o apoio do Instituto do Milênio, com essa visão, com essa... de uma abrangência nacional, que fosse crescente com o tempo. Nós começamos, se não me engano, com seis estados. Hoje são 24. E crescendo. Acho que praticamente temos todos os estados envolvidos nesse belíssimo projeto. Ele cada vez mais dá convicção a todos nós da sua relevância. Os textos têm sido, o Elon me informou, muito consultados, via internet. Fez com que o IMPA tivesse que ampliar o número de... Eu não sei do que eu estou falando, mas isso não é novidade. O número de megabytes. Então, isso mostra a relevância do evento. Agora, é claro que vocês são muito importantes nessa história toda. e a ideia é que vocês retransmitam tudo o que não só revisaram, aprenderam, mas, sobretudo, o entusiasmo que esse time excepcional de professores coloca à disposição de vocês. Vocês têm uma missão, como eles também têm uma missão. A minha é muito modesta, é de apoiar o evento e difundi-lo em certas esferas que possam permitir a realização do mesmo. Eu preciso de um apoio financeiro substancial e, com o meu entusiasmo, eu simplesmente retransmito a ideia da importância desse projeto. Mas, sem falsa modéstia, eu com ela tivemos também a visão de que ele pudesse ser reproduzido com o apoio da RNP para todo o país. Bom, nesse momento, eu não posso participar da cerimônia que irá homenagear o professor Morgato, que desde o início participou, foi uma das figuras importantes desse projeto, desde o seu início, e uma grande cabeça, um grande professor e um grande amigo. Eu acho que eu conheci antes de você, não é? Em tempos de escola de engenharia, que ele iniciou, aliás, você que me refrescou toda a história do Morgato. Enfim, isso mesmo. Então, foi um amigo antigo, muito competente, e merece a nossa homenagem, e particularmente a minha. Muito obrigado, boa sorte, eu acho que esse evento, cada vez ele fica com uma presença mais marcante na sociedade brasileira, e vocês, insisto, devem ser instrumentos da reprodução do objetivo desse projeto, que é a melhoria do ensino da matemática a nível médio, e acho que agora é fundamental também. Muito obrigado, Elton, pela oportunidade. Aplausos. 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 Bom dia para todos, pessoal aqui do Rio, pessoal dos demais estados, prazer estar aqui com vocês. Como vocês sabem, esse nosso curso é baseado no livro Temas e Problemas, em que a gente estuda tópicos que normalmente são do ensino médio, mas com um foco maior nos problemas. Então, praticamente todos os capítulos do livro começam com um problema e usam esse problema como o motivador para o que vai se fazer. Que, aliás, é algo extremamente recomendável que vocês hajam de forma parecida sempre que possível em sala de aula. Então, vocês hoje tiveram com Ellen uma aula sobre proporcionalidade de funções afins, vamos falar depois sobre funções quadráticas, sobre trigonometria, sobre volume, sempre dando uma ênfase grande nos problemas que podem ser resolvidos com aquela técnica. Eu vou falar hoje de um tema que, na verdade, ele deve ser estudado assim, de qualquer modo. Eu vou falar sobre combinatória. E, em combinatória, em especial, só faz sentido no ensino médio um estudo fortemente baseado nos problemas. Então, a gente, eu acho que, a essa altura, quase todos vocês já foram ensinados a trabalhar com combinatória de uma forma parecida com a que a gente defende. Mas, na verdade, não foi sempre assim. E, por exemplo, quando eu era aluno, eu fui aluno de um excelente colégio aí de ensino médio, científico, naquela época, que era o colégio de aplicação, tinha tido, na segunda série do ensino médio, um curso sobre combinatória, e tive um choque quando, no ano seguinte, no vestibular, eu tive aula com orgado sobre combinatória. Porque eu descobri que eu não sabia absolutamente nada. Quer dizer, o que eu tinha aprendido na série anterior, no colégio, corretamente, com o professor, era aquela combinatória em que você aprende determinados números combinatórios e aprende a resolver os problemas que recaem exatamente naqueles números combinatórios. Saiu daquilo ali, mudou um pouquinho, então, você já se sente perdido, o que faz com que, tenho certeza que essa é uma experiência que alguns de vocês, pelo menos, devem ter sentido, faz com que as pessoas fiquem muito inseguras quando tem que dar aula de combinatória. Não? Não dá um friozinho na barriga, assim, quando tem que dar aula de combinatória, não? Pois é. Eu acho que isso está muito vinculado a dois fatos. Primeiro que, muitas vezes, a gente aprende combinatória dessa forma centrada em fórmulas combinatórias que servem para resolver determinados problemas, saiu daquele caminhozinho estreito, é maior dificuldade. A segunda coisa é que a gente está relativamente pouco habituado a ter no ensino básico, de modo geral, uma matemática em que, realmente, os alunos, e por conseguinte, os professores, tenham que estar, de fato, raciocinando todo o tempo. Eu tenho uma plena convicção de que a gente ensina e aprende matemática usando uma porção extremamente pequena da nossa capacidade de raciocinar. Você tem certeza que vários de vocês, professores, conseguem dar muitas aulas no piloto automático, sem estar pensando na prestação que tem que pagar amanhã e tudo, e os alunos a mesma coisa. Em combinatória, isso não funciona muito, porque os problemas mudam uma situação, você é obrigado, realmente, a se colocar diante daquela nova situação, problema, e raciocinar. Isso faz com que, ao mesmo tempo, combinatória seja uma fonte de dificuldade, sim, mas, por outro lado, uma oportunidade enorme da gente se aproximar dos alunos para mostrar o que realmente matemática é, o que a gente quer fazer com que esses alunos aprendam na escola. Não é que eles aprendam 300 formas, o que a gente quer que eles aprendam é a raciocinar, para que depois eles possam fazer uso da matemática da maneira apropriada, em seja lá o que eles forem fazer lá com o resto da vida deles. Então, combinatória se presta muito bem a isso e eu acho que o mais importante, ao começar a combinatória, é a gente mostrar que todo esse assunto, na verdade, descende das coisas mais básicas que a gente aprende quando começa a nossa vida matemática, que é contar e operar com as quatro operações elementares. Então, vamos começar com um exemplo em que a gente vai utilizar essas técnicas. Então, uma situação bastante simples aqui, digamos que eu tenho uma chapa, um grupo com quatro pessoas. e a pergunta é de quantos modos pode-se escolher um presidente e um vice. então, qual é a maneira mais elementar, não necessariamente é mais fácil, mas qual é a maneira mais elementar que a gente tem para resolver esse problema aqui em particular? Maneira mais elementar, eu digo, que requer menos conhecimentos matemáticos. Não é? Preencher, ou seja, listar todas as possibilidades e contar. Às vezes, por exemplo, quando a gente faz correção de Olimpíadas, etc., às vezes, a gente vê uma certa tendência a gente penalizar o aluno que resolve um problema de combinatória usando essa estratégia. Mas se o aluno faz uma listagem sistemática e correta de todas as possibilidades, é claro que essa é uma solução perfeitamente respeitável para esse problema. Então, se eu tenho uma chapa com quatro pessoas, digamos que eu denote essas quatro pessoas por ABCD, então, para montar uma possível escolha de presidente e vice, eu tenho que fazer escolhas dentre essas quatro pessoas. Então, se eu tiver que listar sistematicamente essas escolhas, provavelmente eu vou fazer algo do seguinte tipo, eu vou primeiro fixar essa primeira pessoa como o presidente. Então, fixando o A como presidente, o vice, não, o vice não vai ser o próprio A, o cara não vai acumular as duas coisas, mas o vice pode ser B ou C ou D. E assim, eu listei todas as possíveis composições presidente e vice em que o A é o presidente. agora, eu faço a mesma coisa com o B sendo presidente. Se o B é o presidente, o vice pode ser o A, o C e o D. Agora, se o C é presidente, o vice pode ser o A, o B e o D. E finalmente, se o D é o presidente, o vice pode ser o A, o B ou o C. Então, através dessa enumeração sistemática de todas as possibilidades, eu concluo, então, que eu tenho 3 mais 3, mais 3, mais 3, um total de 12 possibilidades. É claro que quando a gente examina essa solução, a gente vê oportunidades aqui de abreviar essa contagem, fazer essa contagem de uma maneira mais esperta. E é isso que combinatória pretende fazer. Todo o assunto de combinatória tem a ver com você pegar um problema como esse e fazer essa contagem de maneira mais esperta para que, por exemplo, você possa resolver esse mesmo problema quando você tem que escolher uma chapa com muito, de uma chapa com muito mais pessoas, possivelmente, muito mais cargos do que simplesmente um presidente e um vice. E o que a gente percebe aqui? Primeiro, obviamente, o que a gente fez foi somar quatro parcelas de três, porque o número de modos de preencher essa chapa escolhendo o A como presidente é igual ao número de modos de preencher o presidente vice com o B como presidente e assim por diante. é por isso que eu tive três aqui de cada vez. E melhor ainda, soma de parcelas iguais lembra multiplicação. E é exatamente essa a operação mais importante para resolver problemas de combinatória. É mais importante exatamente porque quando você tem que fazer uma escolha em que você tem diversas etapas nessa escolha, como aqui, tem que escolher um presidente e um vice-presidente, em muitos problemas você tem exatamente essa mesma estrutura. Que estrutura é essa? Você tem duas escolhas, essas duas escolhas são do presidente e do vice. independentes? Você pode escolher o presidente e o vice independentemente? Não. Porque se você escolher alguém aqui como presidente, você não pode escolher essa mesma pessoa como vice. Eu estou falando isso porque tenho visto alguns livros didáticos que enunciam o princípio da multiplicação, que é o que a gente vai fazer a seguir, dizendo que ele se aplica quando as escolhas são independentes. Não é isso. Não é isso que precisa acontecer. Aqui, as escolhas não são independentes, porque quem eu escolher para presidente não é mais candidato a vice. O que é importante é o seguinte, na hora de eu escolher o presidente, eu tenho quatro possibilidades. Essas quatro possibilidades são, eu posso escolher A, B, C ou D. Então eu posso representar essa minha escolha desse modo. Minha primeira escolha, eu tenho quatro caminhos a seguir. Posso ir com A, com B, com C e com D. Na hora que eu vou escolher o vice, embora a escolha do vice dependa de quem eu escolhi como presidente, o número de possibilidades não depende. se eu escolhi o A como presidente, eu posso escolher como vice B, C e D. Se eu escolhi o B como presidente, as minhas escolhas para vice não são as mesmas, mas a quantidade delas é. A quantidade delas é, a quantidade delas é. Então, na hora de eu fazer a escolha aqui do vice, eu tenho três possibilidades, qualquer que tenha sido a escolha anterior. E essa é a chave de você utilizar o chamado princípio multiplicativo. Então, se para cada uma das quatro possibilidades que eu tenho de fazer a primeira etapa da minha escolha, eu tenho três possibilidades para fazer a segunda, então o número total de possibilidades é três mais três mais três mais três quatro vezes ou simplesmente quatro vezes três que é igual a doze. Tá? Então, o princípio multiplicativo não é algo, um axioma aqui da contagem, pelo menos não deve ser visto aqui nesse nível como algo que você não pode explicar. O princípio multiplicativo ele está muito intimamente ligado com o significado das operações que a gente carrega desde o ensino fundamental. Na verdade, é inexplicável porque que o currículo mais comum aí das escolas, porque esse tipo de problema você até faz no ensino fundamental, nas primeiras séries do ensino fundamental, aí desaparece completamente da escola e reaparece lá na segunda série do ensino médio, com uma aparência muito mais assustadora. Claro que esse tipo de raciocínio deve ser feito na escola durante todo o tempo, durante todo o ensino fundamental. de raciocínio Então, essa é a ideia do princípio multiplicativo, quer dizer, então, o que ele diz é que se eu tenho um processo de formação que eu consigo ver em etapas, e se o número de possibilidades de preencher cada etapa, supondo as anteriores já feitas, não depende da maneira como essas etapas foram preenchidas, então, o número total de possibilidades é simplesmente o produto do número de possibilidades que eu tenho em cada etapa. e essa é realmente o instrumento mais poderoso que a gente tem para resolver problemas de combinatória. Mas, obviamente, não é, quer dizer, ah, então agora todos os problemas que eu vou fazer eu faço só com multiplicação. Não, você vai precisar das outras operações aritméticas também. Então, por exemplo, vamos modificar essa mesma situação, supondo o seguinte, agora, eu tenho, digamos que eu vou ter uma eleição, na qual eu tenha não uma chapa, mas tenha duas chapas. Uma delas tem quatro membros, a outra tem cinco membros. Então, o processo de eleição é que uma dessas duas chapas vai ser eleita, uma vez que ela seja eleita, ela vai ter que indicar um presidente e um vice. Então, a mesma situação anterior, exceto que agora são duas chapas. Entenderam qual é a situação? Tem duas chapas que estão concorrendo lá à eleição para o grêmio da escola. Um tem quatro alunos, o outro tem cinco alunos, o processo vai ser elege à chapa e depois a chapa formada, eleita, ela escolhe quem é o seu presidente e seu vice. Então, de quantos modos, nessa situação, a gente pode escolher o presidente e o vice? Como é que faz? Como é que é? Agora, qual é a ideia aqui para a gente resolver o problema? O princípio multiplicativo só resolve? Não. Então, nesse caso, o que a gente faz é contar separadamente o número de possibilidades de escolha de presidente e vice, supondo que a chapa 1 seja eleita. Depois, eu conto quantas são as possibilidades de escolha de presidente e vice quando a chapa 2 é eleita. E aí, eu tenho a situação mais simples de associar uma operação aritmética a um processo de contagem, que é, se eu contei duas coleções, tem uma coleção que tem um certo número de elementos, tem uma outra coleção de junta, ou seja, que não tem elementos em comum, não há elementos em comum, porque como essas chapas, bom, estou presumindo aqui que essas chapas sejam realmente de juntas, não tem ninguém em cima do muro aqui que esteja nas duas. Então, como essas chapas são compostas por alunos diferentes, as escolhas de presidente e vice aqui são completamente distintas das escolhas aqui. Então, para saber o número total de possibilidades, basta eu somar o número de escolhas em cada uma delas. Então, na chapa 1, o número de possibilidades é como no problema anterior, 4 para escolher o presidente. E aí, para cada escolha do presidente, eu tenho 3 para o vice, que dá 12. Na chapa 2, eu vou me colocar na posição de quem vai escolher o presidente. Então, para escolher o presidente, eu tenho cinco possibilidades, qualquer que seja a escolha que eu faça para esse presidente, o vice pode ser escolhido de quatro modos. Portanto, o número de possibilidades que eu tenho de escolher presidente e vice na chapa 2 é 20. Então, o número total de possibilidades vai ser 12 mais 20 que é igual a 32. Então, a gente tem que começar a ensinar a combinatória para os alunos fazendo essa ponte, fazendo essa ponte da listagem sistemática para contagem esperta, em que você substitui uma listagem aqui de 32 chapas diferentes pelas operações aritméticas. testemunhas. Tá? Então, se vocês lerem o livro, temas e problemas, mas, na verdade, se vocês lerem qualquer um dos livros que nós temos escrito a respeito de combinatória, seja aqui, seja no livro de combinatória da coleção do professor de matemática, seja na matemática do ensino médio volume 2, o Morgado, que é quem escreveu quase todo esse material, ele coloca três regras de ouro para você atacar problemas de combinatória. A primeira regra, é o que ele chama de postura. O que ele quer dizer com postura é, para resolver um problema de combinatória, coloque-se na posição de quem tem que formar um grupamento qualquer desses que a gente quer contar. Então, a nossa chave para resolver esse problema foi, puxa, eu tenho que escolher um presidente e um vice-presidente. Então, quais são, qual é o processo que eu tenho que enfrentar para tomar essa decisão? Então, é fundamental que para resolver um problema de combinatória, você tenha uma postura ativa de uma pessoa que quer formar esses grupamentos que a gente quer contar. segunda é para tirar partido do poder das operações, principalmente da multiplicação, mas também da soma, quando for o caso. Divisão do processo em etapas. do processo se eu quero formar uma chapa que tem um presidente e um vice-presidente, eu tenho duas etapas claras de escolha. Escolher o presidente, a escolha do presidente é um problema fácil de ser resolvido, tem quatro possibilidades. A escolha do vice, aqui no problema original, também é um problema muito fácil de ser resolvido, tem três possibilidades. Como para cada uma dessas quatro eu tenho três aqui, o número total de possibilidades é quatro vezes três, que é igual a doze. E tem uma terceira regra de ouro do morgado, que normalmente ele usava o seguinte problema para ilustrar. Então, a pergunta é quantos são os números de três algarismos distintos. Então, vamos colocar as duas primeiras etapas, as duas primeiras mandamentos aí em prática. o que eu quero fazer? Formar um número que tenha três algarismos. Então, vamos colocar no papel de uma pessoa que vai estar formando um número desses. algarismos. E, às vezes, aqui na contagem, é interessante a gente estudar etapas concretas desse preenchimento. Quando eu falo número de três algarismos, o número de três algarismos, ou seja, eu não estou olhando 27 como número de três algarismos, embora ele possa ser escrito como 027. Quer dizer, eu peço, eu estou pensando nesse número de três algarismos como tendo um algarismo diferente de zero na casa das centenas. Então, uma maneira natural de eu fazer essa escolha é começar a preencher esse algarismo, esse número, pela casa das centenas. Se eu começar aqui pela casa das centenas, essa minha primeira escolha pode ser feita de quantos modos? Nove. Porque eu posso usar qualquer algarismo, exceto o zero, que está proibido de aparecer aqui nessa casa. E aí, é interessante a gente ensinar isso para os alunos. Então, tá bom. Note que, uma vez que você tenha feito essa escolha, vamos pegar um exemplo dessa escolha. Digamos que eu tenha escolhido sete aqui. é claro que o número de possibilidades que eu tenho aqui de continuar o meu número, não depende. Escolher um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ou nove, tem a mesma quantidade. Então, a gente pode fixar um desses para fixar as ideias, para a gente trabalhar em cima de uma situação concreta na hora de analisar a segunda etapa. Então, por exemplo, se eu tiver preenchido com sete aqui a primeira casa, quantas são as minhas escolhas para o segundo algarismo? Nove por quê? Exatamente, porque agora, aqui nessa segunda etapa, eu não posso usar o sete. Então, o sete está proibido de entrar. Em compensação, o zero que tinha sido proibido antes de aparecer, agora aparece. Então, se, por exemplo, foi o sete à minha escolha, eu agora posso escolher zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, oito ou nove. Então, de qualquer que tenha sido essa primeira escolha, eu tenho nove possibilidades de preenchimento. E quando eu fiz isso aqui, não importa se eu escolhi agora o zero ou se não escolhi o zero, o que importa é que, nesse momento, eu terei gasto dois algarismos nessas duas primeiras casas. Então, qualquer que tenha sido a escolha que eu tenha feito nessas duas primeiras casas, quantos algarismos me restam ainda para utilizar na terceira? Oito. Então, eu tenho oito possibilidades aqui. E aí, o meu número total de possibilidades vai ser nove vezes nove vezes oito, que é 648. Está claro? Então, esse aqui é um problema bastante simples, mas que, certamente, para um aluno que tenha aprendido combinatória da forma como eu aprendi na minha segunda série lá do ensino médio, seria um problema bastante difícil, porque ele não se enquadra em nenhuma das fórmulas de resolução por causa dessa restrição que a gente tem aqui na primeira casa. Não, daí eu sei fazer usando as fórmulas, eu faço por subtração, tá bom, mas você tem que fazer uma ginástica para utilizar fórmulas para resolver esse problema quando tem um raciocínio extremamente simples aqui. Mas eu falei que eu ia usar esse problema para ilustrar o terceiro princípio aqui do Morgado. E essa ilustração é a seguinte, veja bem, esses três algarismos têm que ser distintos, tá? E eu comecei a preencher esse número aqui da esquerda para a direita, mas não é óbvio que a minha ordem de decisão seja essa. Por exemplo, no caso aqui do presidente e vice-presidente, tanto faz, você pode começar a preencher pelo presidente ou começar pelo vice, que você vai chegar exatamente à mesma solução. Será que aqui a gente consegue começar, por exemplo, da casa das unidades e não da casa das centenas? Vejamos. se eu começar aqui pela casa das unidades, quantos são os modos para eu escolher esse algarismo das unidades? Dez, porque aqui não tem nenhuma restrição, eu posso escolher qualquer algarismo para colocar aqui nessa posição. Digamos, aqui você não vê um perigo acontecendo, que eu tenha escolhido o sete aqui. Aí eu vou para a casa anterior. Se eu for para a casa anterior, eu tenho que escolher um algarismo que tenha sido diferente do que foi utilizado aqui. Então, como eu gastei um algarismo, quantos eu tenho para colocar aqui? Nove. Digamos que eu tenha colocado o três. E agora, quantos são os modos de eu preencher lá esse algarismo? Aí que está. Aí que está. A gente facilmente pode ser levado a pensar, porque nós pensamos aqui nesse caso, em que o sete foi colocado aqui na última posição, que agora eu tenho dois tipos de restrição para colocar esse algarismo das centenas. Ele não pode ser nenhum desses dois, mas também não pode ser o zero. o problema é que nesse caso não é verdade que o número de possibilidades de escolha seja o mesmo qualquer que seja o algarismo que a gente coloque aqui. Não está nada de errado, são dez formas, sim, mas começando a escolha por ali, a gente não pode usar o princípio multiplicativo de maneira direta. Por que não? porque se por acaso o algarismo que eu tivesse colocado aqui nessa posição é o zero, e essa é uma das possibilidades aqui que a gente está considerando, o número de modos que eu teria para preencher esse último não seria sete, como vocês disseram, e sim oito. Porque a gente já está gastando a restrição de não poder ser zero com a escolha do zero aqui. Então, ou seja, duas coisas, nem sempre é indiferente à ordem de execução das diversas etapas. Ou seja, aqui, quando eu preencho da esquerda para a direita, eu consigo usar o princípio multiplicativo, porque usar o princípio multiplicativo significa para qualquer escolha que eu faça na primeira etapa, o número de possibilidades da segunda etapa é sempre a mesma e assim por diante. Isso ocorreu com essa ordem de preenchimento. Já quando você faz essa ordem de preenchimento, isso não é válido, porque o número de modos que você tem para preencher essa etapa depende de você já ter ou não usado zero em uma dessas duas posições. Você usou o zero em uma dessas duas posições, então aqui você tem oito possibilidades. Se você não usou o zero em uma dessas duas posições, então você tem sete possibilidades. Então, fazendo o preenchimento nessa ordem, não é possível fazer essa contagem diretamente através do princípio multiplicativo. Tem jeito de salvar, você pode dividir em casos, etc. Mas o princípio que o Morgado ele deriva aqui desse exemplo é algo que realmente ajuda bastante a resolver problemas de combinatória e na verdade ele é um princípio geral para resolver problemas. É o princípio de não adiar dificuldades. Muitas vezes a gente para resolver um problema, seja de matemática, seja na vida em geral, se você tem uma dificuldade, você fala deixa pra lá, vou esquecer disso aqui e depois eu lido com isso. Normalmente isso não é uma boa ideia. Não é que necessariamente isso usar esse princípio vá resolver os seus problemas em 100% dos casos. Às vezes você mesmo não adiando dificuldades, você tem que fazer algo diferente, mas certamente em combinatória costuma ser uma boa ideia você lidar desde o princípio com as coisas mais restritivas. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho três algarismos para preencher. Desses três algarismos, qual é o mais problemático? É o primeiro, porque o primeiro é ao contrário dos outros dois, eu não posso usar o zero na primeira posição. Então, lidando com esse fato desde o princípio, eu consegui uma solução muito mais limpa do que se eu tentar preencher esse número de possibilidades na ordem contrária. Tá bom? Bom, é, tá, de a nossa ênfase seja resolver problemas de combinatória usando as operações, tá, principalmente com o auxílio do princípio multiplicativo, tá, isso não quer dizer que a gente não precise pra resolver determinados problemas, ou que não vale a pena pra determinados problemas, tá, você não conhecer, tá, a solução de alguns problemas típicos, tá, combinatórios. Se você conhece esses problemas, tá, mas sabe, tá, que pra resolver um problema real, você provavelmente vai ter que combinar a resposta desse problema típico, tá, com outras contagens, através do princípio multiplicativo, tá, ou somando resultados, tá, isso não é um problema, tá, e tem dois problemas em particular, tá, que a gente acha importante que os alunos conheçam, tá, que são o problema das permutações simples e das combinações simples. na verdade, a minha opinião é pessoal, que é que um curso de combinatória na escola devia essencialmente parar por aqui em termos de técnicas, tá, os alunos deviam saber que fazer contagem, tá, é usar as operações tá, para fazer numeração de maneira esperta, tá, e deveriam saber resolver esses dois problemas fundamentais, tá, é, todo o resto, tá, arranjos, tá, arranjos com repetição, tá, algumas dessas formas de contagem, tá, são desnecessárias, tá, e outras, embora interessantes, vão depender do tempo que você tenha para fixar esse assunto com os alunos, tá, é muito melhor, tá, você, se você tem um tempo limitado, tá, para trabalhar com combinatória, tá, é, gastar a maior parte desse tempo, tá, usando os princípios fundamentais, né, então, princípio multiplicativo, permutações, combinações, do que alargando isso aí num monte de, de, de fórmulas, tá, que o aluno vai ter dificuldade de utilizar bem, tá, então, muitas vezes, é, a gente peca no, no ensino médio, né, por alargar muito o ensino, tá, em lugar de aprofundar, tá, então, os alunos sabem muito pouco a respeito de muitas coisas, né, sabe, tem um tal do conhecimento enciclopédico e que não, é, se, se perpetua na hora dele usar esses conhecimentos para resolver problemas, é, em matemática, tá, ou em outras disciplinas. Então, quais são esses dois problemas fundamentais, tá, que, sem dúvida nenhuma, todo aluno, é, devia sair do ensino médio, tá, sabendo, pelo menos, isso de combinatória, tá, princípio multiplicativo, problema das permutações simples e o problema das combinações simples. Então, o problema das permutações, é, simples, ele é, a resposta ao seguinte problema, é, de quantos modos, N pessoas, podem ser colocadas em fila? de quantos modos, é, então, esse é um problema que, é, vale a pena a gente saber de cor a solução, tá, não pela sua dificuldade, tá, mas pela quantidade de vezes, tá, em que ele aparece, tá, é, porque, na verdade, a solução do problema, tá, é uma aplicação direta do princípio multiplicativo, tá, e, na verdade, tem muitos enunciados possíveis, né, para esse problema. Aqui eu estou perguntando de quantos modos, N pessoas, podem ser colocadas em fila, mas eu podia perguntar, quantos são os anagramas, tá, de uma palavra que tenha, N letras, né, é, eu podia perguntar, quantas são as bijeções, de um conjunto, com N elementos, num conjunto com N elementos, porque, o que que significa, número de bijeções? Número de bijeções, significa descobrir, quem é que vai estar associado ao 1, tá, quem vai estar associado ao 2, ou na verdade, eu estou formando uma fila aqui, com esses números, associados, aos números de 1 a N, então tem vários enunciados possíveis, tá, para essa mesma situação. E para resolver, mais uma vez, eu decomponho o meu problema de formar uma fila, tá, em N etapas. Quais são essas etapas? Eu posso, na verdade, pensar de dois modos, né, eu posso pensar em preencher cada lugar da fila com uma das pessoas, tá, ou posso pensar em colocar cada pessoa num dos N lugares da fila, tá, tanto faz, os dois raciocínios levam a mesma solução. Se eu pensar em termos de preencher os lugares, né, porque talvez seja mais conveniente, então, eu vou escolher primeiro a pessoa que vai ficar lá na frente da fila. Então, essa pessoa que vai ficar na frente da fila pode ser qualquer uma das N pessoas, né, então eu tenho N possibilidades. Uma vez que eu tenho escolhido essa pessoa, ela sai das escolhas seguintes, então, na hora que eu tenho que escolher o segundo da fila, eu vou ter N menos uma possibilidade, depois, tá, N menos duas possibilidades, até que quando chegar ao último lugar, só sobrou um pobre coitado aí que não foi escolhido ainda, eu tenho um jeito só de colocar essa pessoa, tá. Então, o número de permutações simples, né, então, cada uma dessas possíveis ordenações dessas N pessoas é chamada uma permutação dessas pessoas. E o número de permutações simples, tá, é igual a N, N menos um vezes um, que é um número que aparece tantas vezes em problemas combinatórios, que é conveniente dar um nome para ele, tá, e a gente chama de fatorial de N. Tá, eu, eu, pessoalmente, acho um horror livros do ensino médio que começam a falar em combinatória, primeiro definindo o que é fatorial, tá, aí faz dez problemas bobinhos de simplificar, resolver equações, não tem nada a ver com combinatória, e depois o fatorial vai aparecer mais tarde, tá, em termos de motivação, acho isso péssimo, né, a razão pela qual o fatorial aparece é porque ele resolve um problema combinatório importante, tá. Então, esse é um dos problemas combinatórios fundamentais. Outro problema combinatório fundamental é das combinações simples. então, é, vamos colocar essa situação. De quantos modos pode-se escolher uma comissão formada por três alunos, tá, em uma turma de vinte. Então, é, em princípio, esse problema aparece bastante com o problema que a gente usou para abrir a aula de hoje, né, em que eu tinha uma comissão, uma chapa com quatro, cinco pessoas e tinha que escolher um presidente e um vice. Tá, mas aqui tem uma diferença. Tá, qual é a diferença dessa situação para a anterior? A diferença é que, nessa comissão, não há cargos pré-determinados. Nessa comissão, as três pessoas são iguais. Tá, então, a maneira pela qual a gente vai resolver esse problema, tá, e aqui, tá, essa é uma situação que a gente quase que tem que violar um pouco a nossa maneira de resolver um problema típico, tá, porque, na verdade, a gente vai esquecer um pouco essa terceira regra, tá. Ou seja, na verdade, o que a gente vai fazer, tá, eu sei que as pessoas na comissão, tá, não tem cargo fixo. Mas eu vou começar resolvendo o problema como se tivesse, tá, como se, porque, isso vai acontecer, por exemplo, na hora de eu apresentar, tá, essa comissão, digamos aí, para um determinado órgão. Eu vou ter que escrever um nome em primeiro lugar, tá, um nome em segundo lugar, um nome em terceiro lugar, tá. Eu tenho que escrever as três pessoas em uma determinada ordem, tá, e vou, então, se essa fosse a escolha que eu teria que fazer, então, o número de possibilidades, tá, poderia ser calculado pelo princípio multiplicativo, certo? Porque, para escolher o primeiro membro da comissão, eu tenho 20 possibilidades, para escolher o segundo membro da comissão, eu não posso usar quem já foi escolhido aqui, me restam 19 possibilidades, tá, então, digamos que aqui eu tenha escolhido uma pessoa chamada A, tá, que aqui eu tenha escolhido uma pessoa chamada B, tá, e que aqui eu tenho 18 possibilidades, tá, e escolhi uma pessoa chamada C, tá, então, é uma resposta preliminar do problema pelo princípio multiplicativo, seria produto 20 vezes 19 vezes 18, tá, mas isso não está certo, não está certo porque eu artificialmente supus que havia um primeiro membro da comissão, um segundo membro da comissão, um terceiro membro da comissão, tá, eu não quero fazer isso, ou seja, se por acaso eu tivesse escolhido o B como primeiro membro, tá, o A como segundo membro, o C como terceiro membro, é, eu não quero distinguir entre essas duas comissões, tá, essas duas comissões são a mesma comissão, é a comissão composta por A, B e C, tá, não importa a ordem em que eu escrevi, tá, essa, igual hoje aqui, tá, nós vamos formar grupos, tá, com vocês para trabalhar nos problemas, tá, então por acaso esses grupos estão ordenados em ordem alfabética do primeiro nome, tá, o Wagner até vai falar disso aí no final da aula aqui no Rio, tá, então o fato da gente colocar ordem alfabética do último nome altera a composição desses grupos, não, exatamente o que está acontecendo aqui, tá, então, é, e essa é a razão pela qual, tá, esse problema das combinações simples, precisa ser ensinado, tá, porque ele é um problema difícil de combinatória, tá, você precisa contar a mais, tá, e fazer uma correção na sua contagem, tá, então a gente contou a mais? Contou, porque, é, ao contar 20 vezes 19, é, vezes 18, a gente contou separadamente ABC, contou BAC, contou CAB, então contou a mais como? Dá para corrigir essa contagem a mais? Dá, dá para corrigir porque para cada, porque há determinadas contagens a mais, tá, que é difícil corrigir, tá, vamos ver um exemplo, é, aqui, já já, né, que você tem que voltar e refazer o problema, mas aqui dá para corrigir, dá para corrigir porque, para cada comissão, né, então, uma comissão aqui, é um conjunto de três pessoas, tá, conjunto ABC, ela, terá sido contada, é, aqui, nessa minha contagem, tantas vezes, tá, é, quanto forem as possíveis formas de eu ordenar essas três pessoas, tá, então, nessa minha contagem, cada comissão, é contada o mesmo número de vezes, tá, é isso que me permite corrigir a minha contagem, tá, é contada, é, três fatorial, né, que é o número de modos de permutar essas três pessoas, portanto, é contada seis vezes. tem uma pergunta do Rio Grande do Sul, de onde vem o símbolo N fatorial? Não sei, alguém sabe? Pergunta do Rio Grande do Sul, de onde vem o símbolo N fatorial? É, sexta-feira a gente procura São Google, vou ver se ele ajuda aí a gente a descobrir, tá, de onde é que vem o símbolo. Olhei assim para o Zé Paulo, ver se o Zé Paulo sabia, N fatorial. Uma pergunta interessante, tá, o nome e o símbolo. Não, o nome é óbvio, fatorial é porque é um produto de fatores aqui, né, pode ser, como crescia, assim, pode ser. Então, só completando aqui, o número de comissões, vai ser então, aquela contagem inicial que a gente fez, 20 vezes 19, vezes 18, dividido por seis, tá, é dividido por seis, porque naquela contagem, a gente contou artificialmente todas as formas da gente ordenar cada comissão, tá, como se fossem comissões diferentes. Tá, então a correção, tá, envolve uma divisão. Tá, isso faz, desse problema, um problema combinatório mais difícil, tá, é um problema extremamente importante, tá, e, 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 certamente, tá, ele deve, é, os alunos devem saber resolver, tá, e ele passa a ser uma, um elemento, é, para a resolução de novos problemas, tá. digamos que eu tenha, que eu tenha uma situação com quatro homens e três mulheres, tá, e eu quero fazer uma comissão de três pessoas, sendo pelo menos, uma mulher. Tá, como é que a gente resolve esse problema? Olha, essa palavrinha aqui, em problemas de combinatória, tá, é um indicativo de que você vai ter trabalho, tá. pelo menos, no máximo, no mínimo, etc. Essas são expressões, tá, é, que, duas coisas, tá, você vai ter trabalho para resolver, tá, e você, como professor, vai ter trabalho para corrigir também, tá, vou mostrar por quê, tá, então, em geral, problemas desse tipo, tá, é, a gente, é, né, então, o fato de indicar esse pelo menos, tá, indica várias possibilidades, tá, se eu estou dizendo que é pelo menos uma mulher, eu quero dizer que pode ter uma mulher, pode ter duas mulheres, ou pode ter até três mulheres. tá, é, então, é, eu, eu, no, no problema, é, eu esqueci de, de dizer, né, que esse número que está aqui, que a gente vai usar essa notação, é, é denotado, aqui no Brasil, principalmente com, com esse símbolo, né, a gente lê número de combinações de 20 elementos tomados 3 a 3, né, é, e que, de um modo geral, tá, devia ter feito isso antes, número de combinações de N elementos tomados P a P, tá, é, corresponde a fazer exatamente essa operação, que é multiplicar, é, contar, quantas são as formas de escolher P elementos consecutivos, tá, eu tenho o primeiro de N modus, é, o segundo de N menos 1 modus, e assim por diante, eu vou ter P fatores, dos quais esse último vai ser N menos P mais 1, tá, e essa contagem, é, vai contar cada agrupamento de P pessoas, tantas vezes, quanto for o número de modus de eu ordenar, tá, que é P fatorial. Tá, é claro que daqui eu posso escrever uma expressão exclusivamente aqui com fatoriais e tudo, mas não é a, a, a nossa preocupação aqui, tá, eu quero usar esses números combinatórios, né, para denotar, é, as soluções, tá, aqui, desse problema. Então, se eu vou formar, tá, uma comissão que tenha, exatamente uma mulher, então, como a comissão tem três pessoas, essa comissão vai ter dois homens, tá, se for duas mulheres, ela vai ter um homem, tá, se ela for de três mulheres, tá, só tem mulher nessa comissão, não tem homem nenhum. Tá, e agora, cada um desses problemas aqui, ele pode ser resolvido, tá, usando, é, o problema das combinações simples, tá, e usando o princípio multiplicativo. Tá, então, como é que eu formo, é, uma comissão, é, que tenha uma mulher e dois homens, e dois homens. Ah, então, eu tenho duas etapas, a escolha das mulheres, tá, e a escolha dos homens. Essas passam a ser as minhas etapas. Tá, para escolher as mulheres, eu tenho que escolher uma, dentro de três. Tá, então, eu posso, é, escrever a resposta desse problema, como combinação de três, um a um, embora, obviamente, nesse caso, não seja necessário recorrer ao problema das combinações. Número de modos de você escolher uma dentre três, obviamente, três. Tá, para escolher os homens, então, escolhida a mulher que vai fazer parte da comissão, tá, qualquer que seja essa escolha, o número de modos para escolher os homens, é resolvido pelo problema combinatório de escolher duas entre quatro pessoas. Tá, então, aqui eu tenho combinação de quatro, dois a dois. Tá, então, se eu, multiplico, tá, esses dois números, né, então, eu vou ter três vezes, combinação de quatro, dois a dois, é quatro vezes três sobre dois, seis, que é igual a dezoito, então, esse dezoito aqui, é o número de modos de escolher uma comissão que tenha uma mulher e dois homens. Tá, se for uma comissão com duas mulheres e um homem, as mulheres eu posso escolher de combinação de três, dois a dois, aliás, combinação de três, dois a dois e combinação de três, um a um, é a mesma coisa. De modo geral, combinação de N, P a P e combinação de N, N menos P é a mesma coisa. Por quê? Como é que a gente explica? Por que combinação de N, P a P e combinação de N, N menos P é sempre igual? Tá bom, os nomes são combinações complementares, a gente sabe que são iguais, mas qual a explicação? Por que que são sempre iguais? Quando você tem cinco elementos, por exemplo, é formar um grupo de dois, lógico, sobra um grupo de três. Isso. É isso aí. Então, a explicação lá do José Mauro foi que, quando você tem, por exemplo, uma escolha de duas entre cinco pessoas, escolher duas entre cinco pessoas é a mesma coisa que escolher três, porque, no momento que você escolhe duas pessoas, você está rejeitando três, então, toda vez que você conta uma quantidade de subconjuntos com uma certa quantidade, ao mesmo tempo, existe uma correspondência entre os subconjuntos que têm P elementos e os subconjuntos que têm N menos P elementos. Portanto, o número é o mesmo. Então, essa combinação de três, dois a dois aqui, na verdade, é igual à combinação de três, um a um. Para escolher o homem, combinação de quatro, um a um. E aí, a gente vai ter três vezes quatro, que é igual a doze. Finalmente, para escolher as três mulheres, eu tenho combinação de três, três a três, que é igual a um, seria a combinação de três, três a três, que eu tenho um único modo de escolher as três mulheres, e essa é a única escolha envolvida aqui. Eu podia pensar também que eu estou escolhendo combinação de quatro, zero a zero, mas não é necessário. Resultado, dezoito mais doze, trinta, trinta e um. Bem, se vocês pedem os alunos para resolver esse problema, é bem provável que vai aparecer algum aluno com a seguinte solução. Ah, vou resolver de maneira rápida esse problema. Porque é o seguinte, já que eu tenho que escolher uma comissão de três pessoas, sendo pelo menos uma mulher, a gente vai escolher logo essa mulher, para me livrar logo dessa restrição. Vamos logo botar uma mulher nessa comissão, para não ter que me preocupar com isso depois. Certo? Então, primeira etapa, escolher a mulher que tem que estar presente na comissão. Quantos modos eu posso escolher essa mulher que tem que estar presente nessa comissão? Três. Então, escolher uma mulher. Uma vez que eu tenha colocado uma mulher na comissão, todo mundo viram pessoas, já não tem mais restrição. Agora, já tem uma mulher, e, portanto, eu posso escolher, dentre as pessoas que restam, quantas são? Seis. Não, sete não, porque uma já entrou aqui. Seis. Da seis, eu tenho que escolher duas. Resultado. Três vezes combinação de seis, dois a dois, quinze, quarenta e cinco. E aí? O que você faz com um aluno dessa solução? Professor, eu fiz o que você mandou. Eu dividi minha escolha em etapas. Primeiro, escolhi a mulher. Já que eu sou obrigado a colocar a mulher, vou colocar logo essa mulher aí na comissão. depois vou escolher as outras pessoas. Vou escolher a primeira de três modos, as outras de combinação de seis, dois a dois, quarenta e cinco. E aí? Tem erro nessa solução? É bom que tenha, né? Que nessa aqui, a gente fez, dividindo em etapas, etc. Então, fica, além dos problemas que a gente vai discutir hoje à tarde, fica isso aqui para vocês discutirem. Onde é que está o erro? E mais, como é que você chega para o seu aluno e convence a ele que a solução dele está errada? Não basta dizer, o aluno vai ficar satisfeito em dizer, em que você diga para ele, está errado, zero, porque foi diferente da minha resposta. Vai querer que você explique para ele, por que está errado. Então, fica para hoje à tarde, e mais ou menos na sexta-feira. Outra coisa, PC, tem gente que gosta de fazer a solução destrutiva, quer dizer, contar tudo e depois tirar aquilo que não serve, que é um vício que muita gente tem, que nem sempre... Que poderia, essa poderia ser usada aqui para dar uma solução correta. O Morgado não gostava dessas soluções destrutivas, subtrativas, mas ela podia ser uma solução correta aqui também. Então, você pode, a restrição é, quais são as únicas comissões que são proibidas aqui? As comissões que não tem mulher. Então, certamente você podia contar quantas são as comissões formadas pelas sete pessoas e excluir aquelas formadas exclusivamente por homens. O Morgado não gostava muito disso, mas seria uma solução correta. Aquela está errada. Descubra um porquê. Tchau, gente. Até a próxima. Pessoal, pessoal aqui do Rio de Janeiro, só dois minutinhos, principalmente porque tem muita gente...